Música Caramba, olha só como que ele chega Parece o do, como que chama lá, do desenho? Lampage É, daquele estilo, né? Da onda, né? E antigão esse daí, hein? É Bora lá andar de navio? Navio Navio, hein? Olha só E pior que ele tem até uns canhão aqui, ó Da hora, que lindo É, legal, né? Muito lindo E ele fica rodando por aqui pelo Pelo lago aqui, né? Pelo lago aqui de Rapone Ele para ir em alguns pontos turísticos, né? É, vamos subir aqui, ó É, vamos subir aqui, ó Que da hora até Tem até uns banquinhos aqui em cima É, olha aqui, ó Que larga, legal Olha aqui, deve ter um canhão aqui, meu Ó, dá para mandar bala aqui, ó E abasugi Vamos que vamos Chegando mais um dia De passeios Passeios Nós estamos hoje em Rapone Meu nome é Leandro Meu nome é Leandro, para quem está chegando Meu nome é Marisa Estamos aí andando agora de barco aqui No Lago de Rapone Lugar bem legal aqui Segunda vez que nós estamos vindo aqui Segunda vez Vamos aí fazer um rolê aqui Conhecer aqui o lugar aqui Mostrar para vocês aí Deixa aquele like aí Se não é inscrito Inscreva-se E seja bem-vindo Ativa o sininho Para receber notificações É isso aí Fica aí Que, ó Tem vários pontos bem legais Para conhecer É, hoje então Nós vamos aí Fazer aquele passeio Don't need someone to save me No And don't come running to blame me From miles away I can tell that something's off The way you look and how you pause When you talk I think you said enough You said you loved for me something brand new You said this is something you would never do Here we are in a car Let me see who you are Who you really are Don't need you here to say you're sorry Cause if you're gonna leave me Then just do it Don't take it slow Paramos aqui em Moto Raccoon agora Vamos conhecer aqui Esse pedacinho da cidade agora Conhecer o Raccoon e Jinja Raccoon e Jinja É Estação aqui do barco Aqui é rapidinho Uma coisa de Deu cinco minutos? Acho que não deu não Muito pertinho Mas muito legal O barco ali é muito legal É lindo, é legal Gostoso andar de barco, né? Dali de dentro ali Dá para ver aquele O lago Ele é bonito, né? Muito bonito Portal Um monte de pedalinha É uma pista bem boa É Bem legal Essa rua aqui onde tem Sitoria Ela é cheia de lojas Aqui é um lugar assim É uma cidadezinha de Raccoon mesmo É, os restaurantinhos assim É esse ponto aqui Nós vamos procurar aqui Algum lugar aqui para comer Tem várias lojas para comer aqui Vários Tem vários restaurantes para comer Vamos procurar algum aqui Alguma coisa Olha só esse daí Ai, eu fiquei com vontade desse aqui Parece gostoso, né? Parece bom mesmo Vegetais Parece gostoso Tem outras coisas aqui também E esse daqui é o frango, né? Da Kiana Olha só Ai, que bonitinho Ai, que fofo Nossa, cara Que fofo Eu acho que está grávida, né? Grávida 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 Chegou agora o Kare Todo mundo igual ao Kare E pegou esse outro aqui Que ele é um frango frito Com batatas fritas E tem um... O que é aqui? Queijo Cream cheese Ela falou para comer junto Clean cheese Para comer junto Para comer junto Com franguinho Together com franguinho O japonês do... Ou quer dizer, o inglês do japonês é terrível É igual o meu japonês Terrível Nossa, esse daqui parece que está muito bom Deixa eu dar uma olhada aqui nessa batata Olha só Que beleza Acabou de fazer quente Batatinha frita é muito bom, né? Ah, eu olhei e fiquei com vontade Muito gostosa Esse daqui é um pimentão Paprika Paprika, né? Esse daqui é... Como que chama? Quiabo Quiabo Tem um berinjela Berinjela frita Isso daqui Abobrinha frita E esse daqui é dencon Dencon Não sei a tradução em português Mas parece que está muito gostoso Mas está bom Vamos experimentar esse Kare aqui O último Kare que nós comemos foi lá na Tailândia Foi? É Olha só Hum, bom Hum Eu sei por que o pessoal vem aqui Tinha bastante estrangeiro ali O Kare daqui não é ardido Ele é mais adocicado Aí os estrangeiros eles vêm e gostam de comer isso Kare com muita carne Tipo É, carne Bem grosso assim Você pega o Kare e não tem caldo Vem mais é carne, ó Tá vendo? Bem grosso, ó É, verdade Bom Muito bom Acho que o frango é o mesmo que esse, ó Comer esse frango aqui Olha só Frango e arroz Frango e arroz Hum Quente mas muito gostoso Eu gostei do frango gostoso Esse aqui é muito macio Ele é coxa, né? Não Esse mas é muito gostoso Muito macio Bem suculento Olha aqui, ó Curry Esse daqui ele tem um pouquinho de carne aqui Parece Tem cogumelo também Hum Hum Cara, que gostoso Ah, é verdade Legal, né? Olha só que bonitinho ele é É um coraçãozinho E ele é bem grosso, né? É grosso Esse daqui ele é de Ancô Que é de um tipo de feijão, né? Doce de feijão com queijo, né? Creme de queijo Creme de queijo Creme de queijo Creme de queijo Bem recheado É, e é macio Hum É Você, Léo, o que tá achando? O Léo já acabou com o coração É gostoso? Mostra aí o recheio pra ver Hum Nossa, parece bom mesmo Tem bastante gostinho de queijo? Hum Tem? Hum Um pouco Porque é doce com salgado Mas combinou? Sim Hum Eu achei Suave até É É Aquele Gosto do porto assim É suave É, normalmente os doces aqui do Japão São, né? Hum Suaves, né? Não são muito doces Muito bom Apesar ainda de eu achar o Ancô Um pouquinho doce Seu gerado Muito bom isso daqui Muito bom Obrigado Eu adoro essas coisas diferentes Vamos ver É Sorvete de bolinha Não filma meu olho Dá um negócio muito Você põe aqui, ó Não filma meu olho Dá um negócio muito Você põe aqui, ó Deixa um pouquinho mais pra trás Engraçado Hum Hum Bom ou gostoso ou não? Gostoso, gostoso Gostou? Hum Gostoso, né? Eu tenho que fazer tipo... É... 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 Não, não... É diferente, ó É... Experimenta, esse aqui Ela é de... Baunilha Esse daqui É... Olha só que da hora! De lado! É sorvete mesmo! Eu não sei como que eles fazem. Fazer assim de bolinha. É muito interessante porque ela é dura. Legal! Gostoso aqui! Quintana xix! A CIDADE NO BRASIL Onde você está agora? Estamos em Oakudani Isso aí Oakudani Essa parte aqui Ela solta aí uma fumaça E essa fumaça aí o que que é? Que está em... Do vulcão Do vulcão, né? Ele está... Como que ele está? Esse vulcão Ele está... Está em erupção Erupção? Ele está em... Ele está ativo, né? Está ativo E o bagulho ele vai meio que desmoronando Eles vão abrindo essas partes aí Não tem como entrar ali Que você entrar ali morre Aqui é onde que tem esse negócio desse ovo Aqui o ovo preto Nós já viemos aqui já, né? Já viemos Tem um vídeo É Daqui, eu acho Viemos na época da pandemia Da pandemia Não tinha esse monte de gente, não Verdade Ah, não Mas estava cheio Mas estava cheio, né? Tinha gente ainda Aqui o ovo Você compra quatro ovo por 500 ienes É caro Quatro e vinte e cinco Essa musiquinha aqui Aqui está fechando Está fechando Olha só aqui, ó Chocolate isso aqui Deve ser? Carreiro preto Chocolate Chocolate preto Ah, isso não é novidade Mas isso aqui Curry Preto Que é tudo preto E está fechando Quatro e vinte Quase não deu tempo Para a gente fazer as coisas hoje Cachorro do Tingo aqui É verdade Né? É Ele está aqui também Nesse aqui, ó É Legalzinho Aí, aquele aqui de novo Aí, ó Tem que comprar para levar lá para ele Ó Ele aqui de novo Aí, está até mostrando o furico Olha aqui Que fofura Aí, ó Né? Chegamos aqui Quatro e meia da tarde O bagulho já fechou O estacionamento Quatro e vinte Ele já estava encerrando Encerrando E aí não conseguimos pegar aqui Uns bolinhos aqui, ó Nada conseguimos pegar Ali mesmo Mesmo que eles veem Que a gente está indo lá comprar Deu a hora Eles fecham na cara da gente Não dá, né? Eles não vendem Eles... É, aqui é Olha o tanto de gente que veio aí A gente foi ali O homem só foi fechando a janelinha Assim, ó Levantando o dedinho do meio Queria aquele bolinho É... Esse lugar aqui, ó Não pode entrar aqui Sai por que não pode entrar aqui? Eu queria andar aqui, ó Sai por que não pode entrar aqui? Aqui acontece uma coisa Que... Enxofre, né? Esse daqui, né? Tóxico Isso daqui É muito tóxico E muitas vezes aqui Entra bichos aqui Animais como tipo assim Raposinhas Essas coisas Elas entram aí E elas acabam morrendo aí no meio Porque... Intoxicadas Intoxicadas Não conseguem respirar E aí elas morrem aqui dentro Aí eles entram aí pra retirar assim Os animais que morrem aí dentro Eu já achando que dava pra andar ali Caminhar ali Não dá, não dá Eles fecharam por causa disso Por causa que muita gente tava passando mal Aí aconteceu umas coisas cabulosas Você vê Ali tem, né? O negócio ali É Tem uns lugares ali Lá em cima tem Mas só que agora Eles não deixam mais subir Acho que é só pra quem, né? Pra quem trabalha aqui, né? Quem faz o serviço aí Entendi Frio Só sobe ali, meu Tem um vento frio, né? Aqui é frio Que é alto pra caramba E hoje não dá pra ver o Montefur Onde que tá o Montefur? Pra que lado que ele é? Pra cá ou pra cá? Aqui? Não sei Dá nem pra ver ele A gente nem sabe O lugar que ele tá Olha o jeito que tá aqui Todo nublado Na época do inverno aqui Bondinho É, você vem com esse bondinho aí, ó Você vem lá de baixo Lá com o bonde Como a gente tem carro A gente não vem com o bonde Porque é caro pra caramba, né? A musiquinha Tem que pagar Chegamos aqui na parada Daqui de tamalotes E aí nós já começamos a comer Porque agora já ficou já tarde É, estamos voltando No caminho de Paramos aqui numa parada No caminho de volta pra casa E como tá tarde E como tá tarde A gente vem com o bonde A gente vem com o bonde E voltar pra casa Tomar banho Fazer as coisas pra amanhã E trabalhar Então quer dizer Eu vou de madrugada ainda Estava quase esquecendo aqui De apresentar pra vocês Aqui o prato Que nós pegamos E o que o Léo pegou aqui também Ele pegou um Como que é que fala isso aqui? Home rice? Home rice Esse daqui é um ovo O que que é? Como que é que fala Que esse ovo? Esse daqui é Hayashi O que que é? Hayashi rice? Hayashi Esse molho Não é demigra Não, não Hayashi Esse daqui é um outro molho De carne E esse daqui é um ovo Como que é que fala Esse ovo aí? É um ovo mexido Ovo mexido Em cima do arroz É Em cima do arroz E como que tá isso aí? Tá bom? Tá bom Bom É isso aí Nossa aqui é uma carne de porco Tem um ovo aqui Como que é que fala Essa gema aqui? Que é handjuku O que que é? Meio cozida Meio mole Ó Gema meia mole Com arroz E um soshiro Carne com moyashi Carne com moyashi Esse daqui é moyashi Broco de feijão É isso aí Nós estamos mandando bola Gostoso? Bom? Tá bom Esse daqui foi nosso vídeo aí De Hakone Fomos pra Hakone Então se você já curteu o vídeo Valeu por dar o joia Até o próximo vídeo Até mais Amém Tchau 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 Obrigado.